A Sereia Cantou A Sereia Cantou, Cantou, Cantou Perguntei pra Sereia onde mora meu amor 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 E ela respondeu, eu vou acordar na beira do mar, em cima daquela areia, na praia do Marulá E ela respondeu, eu vou acordar na beira do mar, em cima daquela areia, na praia do Marulá E ela respondeu, eu vou acordar na beira do mar, em cima daquela areia, na praia do mar A sereia cantou, cantou, cantou Perguntei pra sereia, onde mora meu amor? 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 E ela respondeu, eu vou acordar na beira do mar, em cima daquela areia, na praia do Marulá E ela respondeu, eu vou acordar na beira do mar, em cima daquela areia, na praia do Marulá A sereia cantou, cantou, cantou E ela respondeu, eu vou acordar na beira do mar, em cima da tale areia, na praia do mar, em cima da areia, na praia do mar, em cima da beira do mar, em cima da areia, na praia do Marulá Em cima daquela areia, na praia do Marulá. E ela respondeu, eu vou voltar na beira do mar. Em cima daquela areia, na praia do Marulá. E ela respondeu, eu vou voltar na beira do mar. Em cima daquela areia, na praia do Marulá. E ela respondeu, eu vou voltar na beira do mar. Em cima daquela areia, na praia do Marulá. A sereia cantou, cantou, cantou. A sereia cantou, cantou, cantou.